Jack Cole foi um evangelista pentecostal ordenado pelas Assembleias de Deus em 1944, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos primeiros pregadores itinerantes dos Estados Unidos a utilizar-se de tendas para difundir sua mensagem de cura divina e libertação. Primeiro Encontro de Jack Cole com William Branagh Eu estava tendo um reavivamento na tenda em São Antônio, Texas, em 1945, quando ouvi dizer que um homem chamado William Branagh estava discernindo o coração das pessoas e orando por suas enfermidades. Às vezes pensamos que somos os únicos a fazer algo para Deus. Quando eu ouvi sobre discernimento, eu pensei que era adivinhação. Então decidi descobrir por mim mesmo o que era tudo isso, já que ele estava na mesma cidade que eu estava. Eu tentei entrar na fila de cura, mas não consegui. Ele estava discernindo as pessoas e declarando-as curadas. O homem por quem ele orou não tinha globo ocular. E ele disse que os globos oculares seriam formados em três dias. Eu pensei, como alguém poderia dizer algo como isto? Assim que William Branagh terminou de orar pelas pessoas, eles o levaram para fora, usando a porta perto de onde eu estava assentado. Quando ele chegou perto de mim, ele parou imediatamente e colocou as mãos sobre mim enquanto orava em silêncio. Depois disso, ele me disse que eu não estava doente, mas que meu corpo estava apenas cansado. Então ele me disse suavemente, Você estava duvidando se isso é de Deus ou não. Eu quero lhe dizer que isso é de Deus. E nós dois estamos lutando contra o mesmo diabo. Vá em frente e continue seu avivamento, pois você também foi chamado para orar pelos enfermos. Quando saí daquela reunião, foi como se eu estivesse andando sobre nuvens. Depois de três dias, decidi descobrir sobre aquele homem sem globo ocular. Quando eu o vi, era ainda meio-dia e ele ainda estava cego. Mas os globos oculares tinham se formado. E naquela tarde, depois que ele adormeceu, ele acordou por volta das sete da noite e começou a gritar louvores ao Senhor, porque agora ele estava vendo. Soube então que o reverendo William Brana não era um pregador comum, mas foi chamado para um ministério especial. Tudo o Brasil, todos os dias são possíveis, só me agora. Legenda Adriana Zanotto